Nós vamos fazer Fá sustenido menor Pare pra escutar Lá maior O que vou falar Do que sinto por você Dó sustenido menor Te amo, te amo Mi maior Te amo E continua a mesma sequência Lembro de você Em meus braços Numa noite Em lua arada A paixão Tomou Contado o coração No dia em que eu te vi E o ritmo Você vai fazer aqui Você vai bater Uma vez pra baixo E aí depois você vai bater duas vezes pra baixo E aí repete Muda de acorde Uma vez pra baixo Duas vezes pra baixo Muda de acorde a mesma coisa Uma Agora duas Mi maior é a mesma coisa Mais alto Mais alto Mais alto Daíra Para pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Te amo Lembro de você Em meus braços Numa noite Em lua arada A paixão A paixão A paixão tomou Contado o coração No dia em que eu te vi O amor Veio assim tão de repente Esse é meu coração Que veio te dizer Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que vou falar No dia em que eu te vi Mua